E aí galera, beleza? Aqui tá falando do Patinho, e vocês são muito bem vindos lá do início de GTA 5, com o Markzaro e com o Drizzy! Nossa, eu vencei 9 e perdi 91. Fudeu! O Patinho falou de mim e olha o tipo de carro que ele colocou e adivinha! Ah, como eu sou filha da puta! Como eu sou filha da puta! Tô bem triste mesmo! Desculpa, gente! Eu tô bem triste! Que bom! Desculpa! Então vamos foder o Markz! Vamos foder o Markz! Ah, Markz, você quase ganhou na última, vai! Você só não ganhou na última porque você foi vacilão! Você foi vacilão! Simbora! Simbora! Simbora, vai! Olha! Dois! Olha, já tá ali atrás, mano! Eita! Olha que sujo! Eita! Olha só! Como vocês fazem isso, mano? É só seu host! Sempre o host tem vantagem na hora de sair na porta! O host tem uma vantagem em cima! Armas! 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 Que sujo! O Patife! O Patife é sujo demais! Que sujo! Ei, fodeu! Caralho! Ai, meu Deus do céu! Ai, bosta! Perdi o controle! Ai, caralho! Meu Deus, gente! Eu queria muito... Nossa, eu tô jogando de ré aqui só pra humilhar o Patife, galera! Ah, você é muito rezeiro então! Tá dando ré aí no quebre! Você é muito rezeiro! Rezeiro muito... Rezeiro não é! Ah, não, não, não! Ah, não, não, não! Não começa! Não! Come sujo, velho! Não, não começa! Nossa, o Disney é muito filho da puta, sério! Não tem... Não tem motivo pra fazer uma coisa dessa! Só mostrar! Pô, que idiota, Patife! Eu tô ao pior aqui, sem ser personalizado! Você vai colocar uma bomba! Impulsão, mano! Eu não mirei em você, Marques! O Marques já tá de mau humor! Você consegue sentir na voz dele que ele mata alguém muito fácil! A qualquer momento aí! Qualquer momento ele vai... Você não faz uma coisa dessa! Ele vai rasgar um cru! Então vamos fazer um trato? A gente tinha que fazer um trato! Um trato de cavalheiros aqui! Não usar a bomba de proximidade! Isso! Não usar a bomba de proximidade! Ah! 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 Que mundo! Que cara sujo! Não usar a bomba de proximidade, galera! Nossa! Que sujo! É o Drizzy! Ele é sujo de... Eu não consigo fazer esse Wallride! Eu sou um retardador mental! Eu já fiz de primeira! Eu cheguei e fiz na sua cara! De primeira! Eu não consigo! Eu simplesmente não consigo! É ridículo isso! Mas eu não consigo fazer a porra do Wallride! Ridícula mental! Eu tô chegando aí de novo! Eu posso te ensinar, se você quiser! Ah, por favor! Eu vou ficar muito agradecido aí! Se você fizer isso! Porque tá foda aqui a parada, viu? Eita! Que isso? Quem entrou no... Quem, quem, quem vai narrar a partida aí? Quem que vai narrar? E aí, galera? E aí, galera? E aí, galera? E aí, galera? Já pode narrar a partida, Elipão. É, peraí, Elipão. Olha só quem... Nossa, olha aqui só. Olha só. Uma bomba, eu desviei. Olha como se patife é. Pode matar ele aí, ô Marcos. Ô, mano, eu queria muito ter um carro personalizado só pra correr na nossa cidade descente. É esse o joguinho certo aí, né, rapaziada? É. Ô, o Felipão, velho. O Felipão aqui às 7 horas da manhã... Mentira! Tip, só eu tava... Ah, porra, Marques! Porra, Marques, mas não era pra você, caralho! Como assim? Não era pra mim? Eu tava atrás de você! Nossa, eu passei o A-Ride de primeira de novo, eu sou muito legenda mesmo. Caralho, Marques! Eu devia largar o controle e ele me apagui. O Marques fica pisando nas minhas bombas. Alguém resolve esse problema, por gentileza? Não. Ah, não usa mais bombas, me dá um carro que presta. Caraca, velho. Que raiva, velho. Mano, eu não vejo mais você do Marques. Ah, filha da puta! Eu vi de longe essa porra dessa mina. Ai, que raiva, velho. Que raiva, velho. Eu não acredito nisso. Partiu seu merda mesmo. Ah, não, porra, Marques! Você tá ativando minhas bombas, Marques! Que raiva, o Drizzy! É óbvio, eu tô jogando. O Drizzy tá... Era pro Drizzy! Mark Zero, Mark Zero. Mark Zero, tem uma coisa na sua bunda aí, Mark Zero. É um bichinho na cadeira do seu carro aí, Mark Zero. Não! Tem uma bomba na minha bunda! Ah, por que eu tô perdendo essa cena, velho? Tem uma bomba na minha bunda! Tem uma bomba na bunda do Marques. Ah, mano, que mancada. Agora eu quero leite. Leite! Leite! Leite? Leite? Não. Ah, mano. Ah, não, eu errei. Agora que eu tinha que acertar de primeiro, eu errei. Não chega aqui, Patife. Não chega, tá bom? Eu não vou chegar, porque o Marques desativou todas as minhas bombas. Que raiva que eu tô, velho. Nossa, que raiva, né? Eu não vou chegar. Imagina eu, então. É, eu fico... Eu vou cair em cima do Patife, eu vou cair em cima do Patife! Quase. Ah, não, não passa de primeira, tá bom, Patife? Não passa, não passa. Eu nunca passo de primeira, você tá achando o quê? Não passa de primeira. Tô com cara, tô com cara de... Não passa, não passa! Isso! Eu nunca vou passar, filho. Eu não vou passar, você não tá entendendo. Eu não passo. Agora, agora eu vou passar. Agora eu passei. Êêêêêêêêêêêêêêíêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê. Eu nunca passo de primeira... No meu vídeo eu não consigo mais ganhar, mas no vídeo Patife eu ganho. O que que tá acontecendo na vida das pessoas? Porque, porque é naquele nosso trato. Eu ganho nos seus vídeos e eu deixo você ganhar nos meus. Mas eu não tô recebendo meu salário mais por isso. Ué, e... E o Marques só me trato com o Marques. É isso, o Marques só vai ter o lugar de NC, é isso. O Marques acabou de me foder. O Marques só me fodeu nessa pista! Ai Marques, dá pra ir daí, Marques, dá pra ir daí. Pega o carro lá de trás, de trás da rampa. E vai que vai, moleque. O Marques só me fodeu. Não, mano, não, não, Marques Zero. Ah, meu Deus, eu não tô conseguindo fazer uma ride! Que raiva de mim, viado, que merda! Vai Marques Zero, vai Marques Zero, vai Marques Zero. Vai, 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 fé em Deus, quem é o seu irmão nunca se esqueça. Ai, meu Deus do céu. Vai Marques Zero, tá, velho. Burrão, mas achei que tá indo lá atrás, velho. Não sei por que você foi ali do lado. Ai, eu consegui, porra. Porra! Que raiva que eu tô. Agora você vai acertar, Marques, agora você vai acertar, Marques. Vai Marques, puxa o carro pra cima, Marques. Tô puto já com esse mapa, o link tá aí na descrição, ele é legal, o All Riding DKC, então não joguem com o Marques, porque o Marques só me fodeu, só desativou o Marques. Não joguem com o Marques às 7 da manhã, porque ele é muito... Quando eu sou como corrupto, aí coloca carro personalizado, quando eu tenho... É culpa do PT, culpa do PT. Botou na Dilma? Botou na Dilma? Bom, é isso aí, um beijo na bunda de vocês, um abraço, até a próxima. E o canal dos caras tá aí na descrição, né, não esquecendo. É isso aí, beijo na bunda, fui, até a próxima, valeu, é nóis.